11. Homem para Micoração Taca pai, taca pai, roubou Taca, taca, já mandei te ferra, pai Te ferra, te ferra Música 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 O que é isso? O que é isso? Na mão, na mão, na mão! Treina, treina! Vamos, mulher! Aportamos, apertamos! Aportamos, apertamos! Aportamos, apertamos! Aportamos, apertamos! Aportamos, apertamos! Tomem, pai! 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 Tchau, tchau.